Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu queria trazer um vídeo bem rápido, bem simples pra vocês, conversando de forma bem franca a respeito do que tá acontecendo aqui no canal. Muitas pessoas estão me perguntando pelo Instagram, pelo Twitter, inclusive pelos comentários aqui nos vídeos, porque eu não tenho lançado tantos vídeos assim aqui nesse canal, né, que é meu segundo canal, eu tenho o canal FFF, eu tenho aqui também o Guerra dos Streamings, mas muitas pessoas estão me questionando porque eu parei de postar tanto, e eu só queria explicar pra vocês que eu tô tendo vários problemas com monetização, com restrição de idade, e eu tô tendo vários problemas que eu não consigo resolver, são vídeos que não tem nada a ver, são vídeos de Disney+, vídeos de HBO Max, vídeos que no FFF sempre funcionaram numa boa, aqui no canal também sempre funcionaram numa boa, só que o YouTube incluiu uma nova ferramenta, que eu não entendi até agora por que eles incluíram essa nova ferramenta, porque todos os vídeos meus, basicamente, desde que essa ferramenta foi implantada, todos os vídeos meus tiveram problemas com monetização, eu não ganhei praticamente um centavo nesse canal aqui nos últimos dois meses, praticamente, então eu queria até pedir pra vocês, se vocês não são inscritos no Wallplay, eu vou deixar o link aqui abaixo, porque a única forma que eu tenho de monetizar esse canal no momento, é através da minha parceria com o Wallplay, se vocês ainda não conhecem, eu fiz um vídeo a respeito do catálogo, tem muitos filmes legais por lá, então se vocês se inscreverem, utilizando o meu link, vocês ajudam bastante o canal, porque realmente esse canal aqui tá dependendo dessa parceria com a Wall, porque é a única forma que eu tenho de monetizar, porque o YouTube não tá ajudando nem um pouco nesse sentido, então eu vou deixar o link aqui abaixo, se vocês puderem se inscrever, e eu vou mostrar pra vocês aqui, só pra vocês terem uma ideia, somente nesse último mês, a situação que tá o canal. E obviamente eu não vou mostrar o conteúdo dos e-mails, nem nada do tipo, mas só pra vocês terem uma ideia aqui, ontem né, um vídeo, outro vídeo aqui, outro vídeo aqui, na verdade isso aqui é a decisão, que eu pedi, eles cancelaram, aqui mais um, 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 então vocês podem ver, mais um, mais um, realmente os últimos 15 vídeos aí que eu fiz através desse canal, aqui mais dois, aqui mais um, então vocês podem ver que realmente muitos dos vídeos que eu fiz, eu acabei não conseguindo monetizar pra vocês, muitos vídeos eu acabei inclusive postando, só pra postar, pra vocês terem conteúdo aqui no canal, e eu peço pra vocês manterem as esperanças, assim como eu, eu tô tentando resolver essa situação, e eu pretendo resolver em breve, então, enquanto isso, enquanto eu tô tentando resolver, eu vou continuar jogando um vídeo ou outro, aqui nesse canal, só pra também o canal não ficar sem nenhuma postagem, mas enquanto isso, eu vou focar os vídeos lá no canal FFF, então acho que é isso, eu não quero também estender por muito tempo, eu sei que uma ferramenta nova, como essa que o YouTube lançou, é passível de erros, é passível de dar algum problema como esse, mas tá acontecendo com uma frequência muito grande, que se esse fosse o meu primeiro canal, por exemplo, eu estaria tendo problemas sérios aí, pra conseguir monetizar o conteúdo, eu tô conseguindo lá no canal FFF, mas nesse canal, eu não tô conseguindo fazer absolutamente nada, então, se vocês têm alguma dica, alguma ideia, alguma coisa que vocês querem que eu traga, eu tenho um plano bombástico aqui pro canal, uma série de vídeos, que vai incluir aí, uns 20 vídeos diferentes, que eu tô esperando pra começar a fazer, justamente porque, eu ainda não consegui resolver esses problemas, diretamente com o YouTube, assim que eu conseguir resolver, eu vou trazer uma série muito legal de vídeos, que eu já tô preparando, pra trazer aqui pra vocês, então, se vocês puderem dar uma olhadinha lá no Allplay, só pra ver o catálogo, pra ver o conteúdo, se vocês se inscreverem, vocês têm até 7 dias, pra cancelar, se vocês não gostarem, e vocês não pagam, nenhum centavo por isso, mas de qualquer forma, eu queria agradecer a atenção de todos, eu sei que foi um vídeo, bem sem graça, de trazer aqui pra vocês, mas é só uma explicação, porque muitas e muitas pessoas diferentes, estão perguntando, seja aqui nos comentários, seja nas minhas redes sociais, então, só pra deixar bem explicadinho pra vocês, valeu, e nos vemos em breve.